Já era esse ventilador, Pedro. Não vai funcionar. Vai sim, né? Você prometeu que a gente arrumou. Eu prometi? Sim. Prometi nada, velho. Você prometeu que eu arrumou. Eu não prometi nada, cara. E ainda que o Pedro tá ansioso pra saber a gente arrumando esse ventilador. Eu vou desmontar ele e vou ver o que aconteceu. Ei, cara, não desmontou, hein? Ah, vou. Galerinha, nós desmontamos esse ventilador que o Pedro ganhou de quem mesmo, Pedro? Do Pedro. Do Pedro. Do Pedro. Desse Pedro. Ó, a coisa tá feia. Sujeira. O capacitor dele tá... Se virar aqui um pouquinho. Ó, o capacitor. Derretendo. Vou mostrar aqui pra vocês, galerinha. O capacitor dele tá derretendo. Será que funciona, Pedro? Nós estamos tentando funcionar. Aí ele tá difícil. Ele já tá ligado, ó. Já? Já. Vixe. Mas é... Deixa eu ver. Ó, ele tá funcionando, Pedro. Aí, ó. Ó o Pedro aí com o Eric falou que disse que ele não funcionava. O único problema é que ele não dá motor de partida. Pega uma hélice lá, Pedro. Pega uma hélice. Vamos colocar uma hélice. Ó, ele tá funcionando, ó. Viu? O problema é que ele não tem força. E eu acho que é... Acho que eu sei o que é o problema, Pedro. Coloca... Ele não vai girar com a hélice, cara. Ó, vamos colocar uma hélice bem levinha. Só coloca, tá bom, filhão? Cuidado pra não ser batido. É. Agora tenta, ó. Vamos, cara. Ele não... Força, força. Vamos ver se ele consegue manter. Vamos ver se ele consegue manter. Ó, manteve, ó. Mas não vai parar. Ele vai parar. Ele não tem força, garoto. Ele não tem força. Eu acho que tem a ser capacitor, Pedro. Ó, ele não manca. Ó. Ó, vamos ver se ele vai parar. Ele vai parar. Ele não tem força pra manter. Hoje ele conseguiu embalar, Pedro. Por quê? Será que ele consegue? Força, força. Ó, galerinha. Agora vai. Não vai. Ele vai parar, Pedro. Ele vai parar. Então, galerinha, ele não consegue, ó. Sem a hélice... Tira a hélice, Pedro. Força, tira a hélice. Gira pra você ver, ó. Gira. Aí, ó. Ele pega, ó. Ele não tem força. E pra mim é o capacitor. A gente vai trocar o capacitor aqui, Pedro. Vamos colocar um capacitor? Eu já sei qual que a gente vai colocar. Você tem um capacitor lá? Tem, irmão. Então, vamos pegar um capacitor, colocar aqui. E daí, vamos ver se ele vai manter. Beleza? Vamos lá pegar. Ó, Pedro. Eu acho que eu já sei por quê, ó. Já foi trocado esse capacitor, ó. É, dá pra ver porque o fio é preto. Olha, ó. Ele tá emendado. Ele tá emendado aqui, ó. Viu? E ó, como tá destruído. Eu vou... Eu vou soltar, vou colocar o outro. Vem, ó. Vamos colocar esse aqui pro visório só pra ver, testar. Esse capacitor aqui, ó. É, esse daí é só pra teste. Vamos colocar um teste nele aqui. É um... Se funcionar, Dani, nós deixamos esse capacitor aqui. Esse aqui é poderoso, hein. Esse aqui é forte. Vou... Vou colocar aqui, Rosalina. Vou soltar aqui pro fio. Vamos colocar aqui, ó. Será que ele é poderoso mesmo? É, esse aqui é um capacitor forte. Se for na... Esse daí é um de 80. É. Esse daí... Mas eu acho que é... Eu acho, Petro, que é o capacitor. Será que é mesmo? Ele tá fraco e... E por isso que não tem força do motor de partida, entendeu? Vamos pôr aqui pra não fechar um curto. Vamos fechar aqui. Aí. Só pra não fechar curto, Petro, ó. É porque... Beleza. Se der curto, já é... Quer testar? Quer testar, Petro? Eu vou. Vamos testar? Bora. Galerinha, agora o Pietro vai testar o ventilador. Vê se é o capacitor. Nós colocamos o capacitor aqui, ó. Tá vendo? E agora o Pietro vai testar, ver se é o motor de partida mesmo. Liga aí, Pietro, pra nós ver. Falei pra você, Petro? Falei pra você que é o capacitor? Aí, ó. Olha isso. Agora, galera, agora vamos fazer o quê? Nós vamos lavar esse ventilador. Ali, ó. Ali tá o pé dele. Nós vamos lavar e vamos deixar bonitão. Vai, testa as outras velocidades dele, Petro. O dois. Um. Ah. Desligou, Petro? O dois. Tá o de cima, cara. Ó, galera. Você vê, ó. Um capacitorzinho só. Ô, Eric. Se você estiver vendo o vídeo, Eric, você falou que nós não íamos conseguir arrumar, hein? Eu prometi pro Eric que a gente ia arrumar. É. O Eric e o Pedro aí, falou. O Eric falou, né? Nós não ia arrumar. Agora nós vamos arrumar, galera. Ele disse, eu acho que a ventiladora não tem mais conserto. Não tem mais conserto. É isso aí. Aí, Petro. Fiz o ventilador lavadinho. Olha que eu tô... Desmontado as pecinhas. Tudo desmontado. Tudo bem lavadinho, né, Petro? E agora ele tá funcionando. Agora nós arrumamos. Motorzão do bicho tá fervendo. Né, Petro? Ele tá ligando. Motorzão tá ligando. Ele tá ligando. Ah, agora sim, né? Ele tá funcionando. Trocamos o capacitor do bicho. Né, Petro? É porque o capacitor dele tava quase derretido. É, o capacitor dele tava fraquinho, né? Tá algum problema? Agora nós vamos levar ali dentro e vamos montar o monstro e vamos colocar pra funcionar, galerinha. Oh! Ah! Música Música Agora eu vou terminar de montar o ventilador, galera Ah é? Você vai ser o cara que vai terminar de montar? Sim O que você está aprontando aí? Agora eu estou prendendo aqui o pedestal dele Ah é, tem que prender bem, né, Pietro? Se não, ele desce aí, né, cara? É, se não, quando eu colocar... Galera, o Pietro está aprendendo agora como montar um ventilador, galera É... Só sei que esse ventilador é... Deu trabalho para nós, né, Pietro? Não Deu trabalho, encaixou certinho? Deu trabalho Coloca a traseira Isso Pai, sabe qual é a marca desse ventilador? Não sei, eu não conheço esse ventilador Esse ventilador é um ventilador antigo Ah é? É PDF PDF? É Caraca, nunca ouvi falar Nunca ouvi falar, hein Que marca diferente, né? Opa, desculpa Sofrendo aí? Está difícil? Quer ajuda? Não, não precisa Olha, galerinha, ó Pietro está sofrendo para montar o ventiladorzinho Esse ventilador é o ventilador que o Pedro ganhou do Pedro Foi lá no aniversário do Pedro O Pedro deu de presente para ele Falou que não estava funcionando E desafiou nós Desafiou nós, né, Pietro? Ah Arrumar ele É, desafiou nós Achando que nós não conseguimos arrumar esse ventilador É, na verdade foi o pai dele Ah é? Isso Agora vou pegar aqui um plug Mas acho que esse aí não dá certo, Pietro Vai precisar de outro tipo de plug Qual? Esse aí não vai dar certo, filhão Por quê? Por que não Dá? Não, dá certo, dá, né, cara? Mas ele não encaixa bem na hélice Só para não escapar a hélice, pessoal Aí, beleza, Pietro Agora é só testar lá na tomada, hein Não vai ficar patinando Não vai ficar patinando, cara Será que ele ficou solto, Pietro? Deixa eu ver Boa, ficou solto Tá soltinha a hélice Beleza Coloca lá na tomada Olha Olha aqui na tomadinha E o fio dele é bem longo É bom, né, cara? O fio dele é bem longo Bom, galerinha Agora, ó Testes Testes Testando Esse ventilador Tô uma paradinha Acho que é um temporizador Que quer essa paradinha aí, né, Pietro? Por que não quer ligar? Tá, é O que é que tá acontecendo, cara? Você não tá conseguindo ligar? Tem que ficar fazendo esse barulhinho? É É igual o lince, né, cara? O lince tem esse barulhinho Tá bom assim, Pietro Olha, galera Aí Aí, Eric Você desabriou? Não, a gente cumpriu Aí, Eric Olha o ventiladorzinho Funcionando Olha a marca dele Isso Aí, ó Aí, galera Olha a marca dele A marca PDR 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 Turbão ST 45 Tá bom, Pietro O Pietro colocou ali umas letras Escreveu Aí, Eric O ventilador tá funcionando Se tiver vendo O vídeo aí Manda um recadão pra nós aí Que nós arrumamos o ventilador Que você falou que não dava jeito Agora eu vou colocar Ó, o Pietro vai colocar a capinha Coloca a capinha, Pietro Isso A capinha Ai, meu lindo Eita Vai arrancar a unha aí, bicho Vai arrancar a unha Tem que prender Aí, ó Tá bom Pra prender aqui Você tem que erguer a orelhinha aqui, ó Aí, pronto Aí, ó Pronto Agora eu tenho que prender Essa, pronto Conseguiu montar aqui? Aqui Isso Pronto Pronto Agora faz o seguinte Aqui, ó Sobe a cabeça dele ali, ó Atrás É só você rodar ali, ó Isso Prende Bonito É, bicho Solta lá o provuso É Isso Aí, ó Claro que ele Tá preso Claro, né, cara Isso aí foi feito pra machão, né Solta Galerinha Ai, galerinha Ai, ai Sabe que eu consigo? Fica a esquerda Aí, ó Só soltar Erga a cabeça dele Pronto Agora vamos prender Pronto Prende bem, bem forte Fechou Pode soltar Agora sim Só ligar, Pedro Tá ligado, galera Aí, ó Aê Se a gente não conseguir A gente consegue É Desafio aí pro canal do Eu amo o ventilador Do canal do Pedro Falou que nós não conseguia Montar o ventilador, né, Pietro? É E aqui, ó Tá prontinho Tá prontinho, Eric Aí, ó É Isso aí Ficou topzera, né, Pietro? Dá vontade de pintar, hein Ah Hoje, é Dava pra pintar esse ventilador Desmontar tudo E pintar Deixar colorido Que nem nós fizemos com brisa, né, Pedro? É Que foi o último Show de bola O importante é que ficou topzera aí, Eric Ó O PDR É O PDR O nome da marca desse ventilador É O PDR Turbão ST 45 É Você viu quantos watts ele tem, Pietro? Tá marcado aqui atrás, aqui, ó É 45 É Aqui, ó Já tá mostrando ali Ali na frente Ah, é? É Tá marcando lá na frente? Aqui, ó Vem que vem É Aqui foi você que fez um chachicho ali, né? Olha o que o Pietro fez, aí, ó Chachicho Vou falar do chachicho? Eu escrevi aqui, ó Aqui, ó Tá escrito PDF É Turbão ST 45 É, isso aí Falou, galerinha Se curtiu o vídeo Deixa aquele like pro Arva, né, Pietro? Deixa aquele like pro Arva Se inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo Fui, Pietro Até o próximo vídeo Fui, Pietro Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma